Vamos falar sobre isso com o Théo Cury? Théo, porque é isso, né? Nessa ata temos o Comitê de Política Monetária do Banco Central subindo o tom, colocando um cenário de incerteza, essa preocupação com os rumos da economia e já botando no radar essa possibilidade de aumentar a taxa de juros à Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. E o governo, teve reação diante dessa preocupação do Banco Central? Carol, não. O governo adotou o silêncio nesse day after, no dia seguinte, à divulgação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A ata divulgada depois de o BC, de maneira unânime, decidir manter a taxa de juros no atual patamar de 10,5%. E a ata, ontem, como você disse, veio numa atuada de, olha, o Banco Central pode eventualmente elevar a taxa de juros, caso seja necessário para conter a alta da inflação. Ou seja, de maneira a segurar a inflação, os juros podem voltar a subir. Isso vai contra o que o governo quer, o que o governo acredita e o que o governo espera do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A despeito disso, não houve um comentário mais enfático por parte nem do presidente Lula, nem de nenhum ministro que faz parte de seu governo diante da ata e dessa sinalização dada pelo Banco Central. Uma sinalização dada de maneira unânime, inclusive pelos diretores que foram escolhidos pelo próprio presidente Lula. Então, esse é o entendimento, inclusive dos diretores que foram escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As reações foram muito tímidas ontem, ao longo do dia, depois da divulgação dessa ata. Para variar, houve, obviamente, um comentário da presidente do Partido dos Trabalhadores. A Glaise Hoffman criticou, disse que aquela ata do Copom, esse anúncio, era um tapa na cara da sociedade por conta dos indicadores da economia por parte do que ela acredita que são medidas adotadas pelo governo Lula, pelo governo petista. E que não justificaria nem a manutenção da taxa de juros no patamar em que está hoje, nem a divulgação dessa ata do Copom, jogando para mais adiante, dando os recados do que pode vir pela frente. Fato é que, diante desse cenário, o governo precisa fazer a lição de casa. Precisa continuar implementando não só reformas estruturantes, como vem fazendo, como fez, como no caso da aprovação da reforma tributária no ano passado, agora a regulamentação da reforma tributária que avança lá no Congresso Nacional, mas também com um corte de gastos. Esse é um recado que o governo precisa dar, não somente ao Banco Central, mas também ao mercado, para mostrar uma responsabilidade fiscal e um compromisso em manter as contas públicas equilibradas. Depois disso, as consequências virão, expectativa de que também venha investimento e que os indicadores fiquem dentro do previsto. Mas, diante dessa sinalização do Comitê de Política Monetária, o governo precisa continuar a implementar e a fazer essa lição de casa e a preocupação do COPOM, como a gente viu também com a alta do dólar. A gente teve um episódio recente de declarações do presidente Lula terem impactado a cotação do dólar, a relação entre o dólar e o real brasileiro. Depois, o presidente fez declarações públicas que contiveram a alta do dólar, fizeram com que ele voltasse a um patamar menor. Mas, entre outros fatores, obviamente que o exterior também pesa nesse volume negociado do dólar e, por consequência, na relação entre o dólar e o real. Isso está no radar do Banco Central, nessa sinalização que foi dada ontem com a divulgação da ata. Destacando que essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de manter a taxa Selic no atual patamar foi uma decisão unânime. Portanto, todos os diretores concordaram com essa ata divulgada ontem pelo Banco Central. Teremos mudança no comando da instituição. No final do ano, termina o mandato do atual presidente Roberto Campos Neto. E também destacando reações do mercado. O mercado reagiu positivamente à ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E o Théo trazendo para a gente um pouco da leitura política de momento. Théo, daqui a pouquinho a gente conversa mais?